E aos 40 do segundo tempo, já não sei se existe sentimento Faz dois meses que espero esse tempo aí passar 42 e eu já tô sofrendo, 43 eu tô quase morrendo Não sei se vai embora ou vai ficar 44 e eu vi a sua foto, usando o vestido que eu gosto Sorte que eu já tava no bar, mandei outra dose de ou de par Nossa moda começou a tocar No auge da bebida te liguei e pra sua caixa postão me declarei Disse que você é o grande amor da minha vida E aos 45 me atendeu, dizendo que o seu amor ainda sou eu Aprendi que o jogo só acaba quando termina E acabou com você na minha vida 44 e eu vi a sua foto, usando o vestido que eu gosto Sorte que eu já tava no bar, mandei outra dose de ou de par Nossa moda começou a tocar No auge da bebida te liguei e pra sua caixa postão me declarei Disse que você é o grande amor da minha vida E aos 45 me atendeu, dizendo que o seu amor ainda sou eu E aos 45 me atendeu, dizendo que o seu amor ainda sou eu Aprendi que o jogo só acaba quando termina No auge da bebida te liguei e pra sua caixa postão me declarei Disse que você é o meu amor E aos 45 me atendeu, dizendo que o seu amor ainda sou eu Aprendi que o jogo só acaba quando termina E acabou com você na minha vida E acabou com você na minha vida